Esteja ao seu lado O ataque começa em 30 segundos Acha que consegue me acompanhar? Ô meu povo, vamos agrupar aqui! Junte-se a mim! Entendido! Junte-se a mim! Ante nas sombras Junte-se a mim! 5, 4, 3, 2, 1 Começando o ataque Escolte o ataque 10, 13, 20, 40, 200, 30, 30, 21, 21, 22, 22, 21, 23, 22, 21, 21, 22, 21, 23, 24, 25, 26, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 29, 29, 29, 30, 28, 29, 29, 29, 30, 30, 29, 31, 29, 29, 30, 35, 26, 27, ut might suck a string Ah, overhe,本当負, thank you, tie-on lá Não, não há measure na Helena O que é isso? 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 O que é isso?